O assunto agora é trânsito. A mudança no acesso a Chapecó no Oeste começou a valer hoje, mas está confundindo motoristas que passam pela região. Por isso, vamos ao vivo ao local, porque o Diego Antunes está lá e explica essa novidade pra gente. Olá, uma boa noite pra você, Diego. Olá, Tatiana Correia, uma ótima noite a você e a todos que nos acompanham. Nós estamos aqui em uma das passarelas do acesso à BR-480, onde nós temos então essa modificação que está relacionada principalmente à marginal leste, que é essa que fica à minha direita, à esquerda de você que nos acompanha. Até sábado passado, essa marginal funcionava nos dois sentidos e desde então ela passa a funcionar somente no sentido saindo de Chapecó em direção à BR-282. E essa modificação está relacionada principalmente às obras de construção do elevado da bandeira. Uma demanda bastante necessária pra dar fluidez ao trânsito na chegada ou saída de Chapecó. A rotatória da bandeira fica mais lá ao fundo, então nós já temos algumas obras que estão acontecendo. A elevação do elevado, ela deve começar, deve partir pra quem entra em Chapecó, possivelmente aqui de onde nós estamos, nessa passarela, e deve terminar a cerca de 80 metros da rotatória da bandeira. Aqui nós já temos algumas modificações, como por exemplo a construção de um muro de grampeamento, mas também lá do outro lado existem algumas obras de drenagem que estão sendo executadas. A transformação dessa marginal leste em mão única, ela é necessária devido à modificação da questão de iluminação, dos postos de energia que serão realocados, mas também as obras de drenagem que estarão sendo construídas a partir de agora. Então, motoristas que porventura venham aqui para Chapecó pela primeira vez, ou quem de repente está retornando por cá, vai perceber algumas modificações necessárias. É importante ficar ligado no trânsito, até porque o DENIT também estará operando, juntamente com a polícia rodoviária e com a empreiteira que executa a obra, com a sinalização viária, mas é importante prestar bastante atenção e a possibilidade é que essa obra seja finalizada e inaugurada até junho do ano que vem. Eu volto ao estúdio do ND Notícias.